Amor de mãe é tão legal, bate palmas se você concorda, vem Com um abraço e um beijão Mostramos todo o nosso coração Tum tum faz nosso coração Tum tum faz nosso coração Quando mamãe chegar com aquela atenção Feliz, feliz eu fico então Dançando e pulando de montão Agora bato o pé no chão bem forte assim E gira, gira, gira sem cair Amor de mãe é tão legal, bate palmas se você concorda, vem Com um abraço e um beijão Mostramos todo o nosso coração Tum tum faz nosso coração Tum tum outra vez escuta só É o coração que canta sem parar Com felicidade, com muito amor Dia das mães é pra celebrar E agora um abraço Aperta bem Rodopia com mamãe, não solta, vem Amor de mãe é tão legal, bate palmas se você concorda, vem Com um abraço e um beijão Mostramos todo o nosso coração No dia das mães, alegria é geral Com amor e festa em todo lugar Tum tum faz o coração Amor de mãe é pura emoção E agora um abraço e base a gente Amor de mãe é pura emoção